Fala aí pessoal, tudo bem com vocês aqui é o João e hoje eu estou aqui com um jogo que eu gosto. Diferente. É. A voz do Pedro tá aparecendo aqui ó. Fala aí. Fala. Peraí. Não, fala porque a gente não gosta de gravar. Ai minha senhora não gosta de gravar. É. Então, quando carregou eu já volto. Voltei, tive que ir em outro site. Pode. Ó que emoção. Vamos aqui. Meu Deus. Meu. Bola de canhão, cara. Eu sou agressivo. Meu. Meu Deus. Tchê. Calma, né? Vamos lá. Eu vou derrotar ele. Vai, vai. Meu Deus. Ok, agora é a cadeirinha. É Sonic. Não, não, não. Isso, eu não vou derrotar. Ah! Lapunha de metal! Ela subiu o alto caindo. Ative as portas. Feijões! Meu Deus! Eita! Papelha! Rocket Jump! Eu não sei se é uma boa ideia, mas era. Ou foi? Nossa, vai! Nossa! Nossa! Meu Deus! Morri! Nossa! É estilo... Hum... 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 Eu não lembro do jogo do menino que se chama... Ness... Goods, então. Multibottom! Nossa! Nossa! Meu Deus! Um... 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 Eu ajudo eles ou não? Não! Tomei! Fá de novo! Eu não vedo ele! Olha! Fá de novo! Está funcionando! Fá de novo! Fá! 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 Vixe! Vixe! Ok. Isso não queria dar certo mesmo. Meu Deus! Rápido, né? Eu ganhei, mas perdi. Olha que eu perdi. Olha o Pepe. Eu vou perder, mas ganhar. Eu vou ganhar, mas perder. Quem quer ver? Olha o Pepe daí. Eu vou ganhar, mas perder. Ui! Ele ganhou o dinheiro! Consegui! Meu Deus! Você viu? Alguém me perdi. Eu encontrei rádio. Eu quero ver a maninha. Eu quero ver a maninha. Eu odeio essa voz. O Charles. Charles? Charles? O Charles? Burro! Você vai levar as mãos para cima. Vixe! Não quero nem ver. Vixe! Vai, vai. Vai, vai. Ó, ó. Vai, vai. Take cover. Vai, vai. Fazer o quê? Please take me out. Ó, ó, ó. Nossa! Sussuprou os pezinhos aqui. Ok. Vamos lá. Espera agora. Por que só pegava o cara no saco? Saco. Saco. Ó. Ó, uma coisa. Ó. Ele vai cair. Ele vai cair. vai cair, vai cair, vai cair só porque é print só porque é print só pra ser tá ali meu Deus só quero de cair vamos ver esse daqui vermelho vamos ver esse daqui vermelho não ver mais vermelho essa plataforma oi meu Deus vamos ver esse negócio vermelho esse carinha aqui oi 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 como é que eu derreti os ossos dele oi 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 o oi oi o Vamos ainda fazer isso em 5 minutos Espera ai, esse cara vai ver BANANA BANANA Nossa, eu não vou seguir o quadro Não consigo mais colocar de volta Vamos BANANA Vamos tentar BANANA 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 Não, não é que dois? Não é que dois que se... Posso mais esperar? Quatro horas depois... Próximo ano? Entra? Boa! Começamos! Peguei! Joga Freebie! Meu Deus! Nossa! Tá jogando no computador Só mais uma vez? Vai! Meu Deus! Vai! Segura firme Harry! Oh! Lembra dessa parte? Ele vai voar! Vai Harry! É... Meu Deus! Ele não consegue voar! O que é isso? Oh! Lembra daquela chave? Meu Deus! Meu Deus! Vou... Roll with one! Oh não! Não! Aqui, oh! Papelizador! Meu Deus! Meu Deus! Mas é um papel! Não vai... Oh! Papelizador! Acho que ele vai voar! Não! Não! Tem um minuto! Meu Deus! Oh! Essa daqui é a última coisa! Corre! Explodiu, ele tá voando! Então acho que esse foi o vídeo e... Espera!